Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro. E hoje o confronto é cercado de expectativa. Está chegando a hora, é daqui a pouquinho que a bola rola. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Característica dessa equipe, saindo em velocidade, pegando a defesa fora de posição, Caio. Eles gostam muito dessa proposta de jogo sim, Villani. Seguram a pressão do adversário, roubam a bola e puxam o contra-ataque. Na tela, a escalação do Besiktas pra você. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão pra cima, Villani, vão pra ganhar. Vida dura pra marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir pro fundo, como cortar pro meio e bater no gol. Quero ver, rapida, o árbitro começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Bom desarme na defesa, sem falta. Abubacar. Vem o ataque ganhando o campo. Pega na marcação. Marcação forte pra ficar com ela. Bola recuperada. Olha o Besiktas. Limpador de parabrista. De um lado pro outro, trabalhando de pé em pé. Gol! Quem viu, viu. Comecinho de jogo já tá 1 a 0. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Valenzuela. Vem gente com ele. Que bola pra empatar. Milagre. Defesaça fantástica. Cobrou na área. O goleiro vai firme, sem sobra. Stéphane Stéphane Gol Para empatar o jogo Sem nenhuma chance para o goleiro nesse lance O jogador estava perto demais do gol Aí não tinha como errar Bela finalização O FIFA em forma A bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1 Foi falta É a favor do Besiktas Bem no lance Pega o goleiro Escanteio importante Jogo empatado Ele não cruza Bate curtinho Rebite Olha o Besiktas Limpador de para-brisa De um lado Para o outro Trabalhando de pé em pé Atenção Atenção Está na cara do gol Volta aqui Correu cedo demais Quem tem pressa Come cru Impedimento Guesal Guesal Fica no meio do caminho Falta marcada É para o Besiktas Se golou Entrega a bola de graça Estou gostando Estou gostando da postura do time Fora de casa Vilani Eles estão mais com a posse da bola Mas peca na criação E não está confirmando A sua superioridade técnica Precisa ser mais objetivo Para tirar o empate do placar É isso amigo Com um montão de posse de bola Mas que não adianta nada Posse de bola estéreo Atrás do placar E agora Nesse momento Nem com a bola Mas o Aco Olha só Finalização tranquila Para o goleiro Está aí O apito final Do primeiro tempo Vamos Para o intervalo O rebite Hoje está longe De repetir As melhores partidas A atuação dele Até aqui Não é boa não Está parado demais No ataque Mal tocou na bola E se movimentou Muito pouco Pode até ser o caso De a gente pensar Numa substituição Para buscar O desempate O Beziktas toca na bola Vamos Para o segundo tempo Fechado demais Cruza direto Pela linha de fundo É tiro de meta Essa é a chance De gol que faltava A torcida Está esperando o gol Nesse escanteio Bateu no meio Bateu no meio da área Afasta mal A bola cruzada A bola segue viva Na área Bobeada Bobeada Não aproveitaram o lance Boa interceptação Ele leu bem a jogada Fecha Bloqueia Finalização Rebite Rebite Ganhando o campo Passes de qualidade O time vai girando A bola de pé em pé Na bola Bote preciso Na área Masuaco Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Abubakar Vem com a bola no pé O ataque era bom Eles perdem a posse A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Pelo menos Para a bola rolar Gol Que espetáculo de jogo Eles voltam à frente No placar Botaram a marcação Na roda E souberam esperar A hora certa Para acelerar E aí Ele não se intimidou Com a marcação não Finalizou E mandou para o gol Vamos para o jogo Tem mais bola Bola para rolar Fim de partida Dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Subiu a bandeira Não consegui ver Num primeiro momento Impedimento apertadinho Opa Quase se desequilibrou Ele se recupera Fica de pé Impedido Foi por pouco Sobe a placa Tem substituição Abobacar Abobacar Fica fácil Para o goleiro Foi falta É a favor Do Beziktas Olha o Beziktas Limpador de parabrista De um lado Para o outro Trabalhando de pé Tinha que ter caprichado Tinha que ter caprichado Mais na finalização Subiu a placa Três minutos mais Eric Bailei Eric Bailei Sink Tosun Bem no lance Pega o goleiro Escanteio confirmado A frente do placar Controlando Só fazendo o tempo passar Mandou curto Mandou curto o escanteio Não dá tempo De mais nada Derrota em casa É sempre dolorida Caio Uma derrota Com o placar apertado Assim Sempre deixa A sensação De resultado ruim Guga Claro que dava Para ter buscado Alguma coisa a mais No destaque Que atuação individual Caio Ele foi feliz demais Na partida Vilani Apareceu bem E aproveitou a chance Para colocar o time Na frente Foi o grande nome Da vitória de hoje Que atuação individual A Jornada Étt